Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Carvalho e você me encontra no www.olamigos.com.br E aqui pela Folha Dirigida Online vamos resolver mais uma questão de matemática financeira da Lavra da Sesgran Rio. Vamos juntos, vamos lá! O elaborador disse assim, um investimento obteve variação nominal de 15,5% ao ano. Opa, o que é esse negócio de variação nominal, professor? Isso aí vai ser a nossa taxa aparente, vai ser a nossa taxa aparente, aquela que não leva em consideração a inflação do período. Como é que você sabe disso, professor? Pelo restante denunciado. Vamos lá, continuando a leitura. Nesse mesmo período, nesse mesmo período, a taxa de inflação foi de 5%. Ora, agora vem a pergunta, a taxa de juros real, a taxa de juros real anual para esse investimento foi de quanto? Ora, está aí, aquela primeira taxa, 15,5% ao ano, é uma taxa aparente, foi uma variação nominal, não levou em consideração a inflação do período. Depois ele nos diz que a inflação do período é 5% e pergunta, levando em consideração agora a inflação do período, quanto é a taxa real, o ganho real que esse investimento produziu? Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Não tem segredo, você já sabe, já fizemos em outra questão aqui, em outras questões da folha dirigida, já fizemos este cálculo de taxa real. 1 mais taxa real, 1 mais taxa real, é igual a 1 mais taxa aparente, aparente, aquela que não leva em conta a inflação do período, dividido por 1 mais taxa de inflação. Pronto, a questão já nos deu de bandeja, ela já nos disse quanto é a taxa aparente dessa operação, ela já nos disse de bandeja quanto é a taxa de inflação do período, e está perguntando quanto é a taxa real. Ora, não tem mais o que fazer aqui nessa questão, é realmente uma questão que exigia o conhecimento da fórmula, tão somente o conhecimento da fórmula. Quanto é a taxa aparente? 15,5%. Ora, 0,155. Quanto é a taxa de inflação? 5%. Ora, 0,05. E aí a nossa conta vai ficar aqui no numerador, 1 mais 0,155, aqui vai ficar 1,155, e aqui no denominador, 1 mais 0,05, 1,05. Você tem realmente que fazer essa continha, 1,155 dividido por 1,05, você vai achar exatamente, e o resultado desta conta todinha aqui, o resultado dessa divisão, é 1,10, e aí ficamos assim, 1 mais a taxa real, é 1,10. Isolando a taxa real, este 1 que está desse lado somando, passa para o lado de lá, vai subtraindo, teremos que a taxa real desta operação, é 1,10 menos 1, é 0,10, ou seja, em termos percentuais, 10% eis a taxa real que estamos procurando, resposta da questão, letra D de dado, letra D de dado. Tudo bem, meus amigos? Marque a resposta, não tem segredo, este assunto, já disse antes, é um assunto muito comum, muito corriqueiro, constantemente presente nas provas de concurso de matemática financeira. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Transcrição e Transcrição